E aí, gurusadas, tudo bem? Adriane Sonago aqui, como vão vocês? Estou aqui para mais um vídeo de inglês, obviamente. E separei aqui 10 frasezinhas em português pra tu transformares elas em inglês. Eu sei que tem gente que diz que não é bom usar tradução, é claro que não dá pra traduzir tudo ao pé da letra. Mas tu tem que saber como dizer x coisa em português, como que se diria em inglês, né, se tu sabe falar inglês, obviamente. Então isso é bom também, um testezinho, eu coloquei algumas um pouco mais fáceis, outras um pouco mais difíceis. Algumas coisinhas de regrinha gramatical aí pra ver se tu tá ligado como que é o correto. Porque por mais que tu ache que gramática não é importante, o que eu não concordo, é claro que gramática está em tudo. E se tu tá falando uma coisa corretamente é porque tu sabe usar gramática, mesmo que tu não a tenha estudado especificamente, entendeu? Bom, e basicamente se tu acertares a maioria delas, ou pelo menos metade delas, é porque provavelmente tu não estás mais no nível iniciante. Talvez não tenhas passado do intermediário, tem que dar uma estudada legal ainda, mas é bom pra tu ter uma ideia aí do nível. Se tu fores bem em todas elas, aí, ou na maioria, aí eu diria que tu estás entre um intermediário pra avançado, possivelmente avançado. Ok? Então eu vou falar as frases e tu pausa, né, vai lá, escreve em papel, memoriza, sei lá, e eu te digo como que ficaria em inglês a opção mais adequada, sim. Ok? Primeira frase, a clássica, eu tenho 15 anos de idade. Eu tenho 15 anos de idade. Pausou? Fez? Então o correto seria I am 15 years old. Ou apenas I am 15. Esquece I have. Eu não vou falar nesse vídeo de regras gramaticais, etc. Já tem todas essas regras, todas essas aulas aqui no canal, caso tu tenhas alguma dúvida, tá? Eu apenas vou dizer como que seria o certo pra tu saber se tu acertou ou errou, porque senão o vídeo fica muito longo. Então eu faço algumas mais com regrinha, outras mais só testezinho assim e ponto, ok? Sentence number two. De onde você é? De onde você é? Atenção que não é de onde você vem, e sim de onde você é, porque às vezes as pessoas confundem a pergunta, tá? E são duas formas diferentes em inglês. Eu quero de onde você é... Pausou? Então vamos lá. A outra opção de onde você vem seria where do you come from, ok? Então where are you from? A preposição from, o lá no final, ok? Third sentence. Vou começar a dar uma complicadinha. Qual é o sobrenome da sua sogra? Qual o sobrenome da sua sogra? Pausou? Então vamos lá. What's your mother-in-law's last name? What's your mother-in-law's last name? E se tu usaste sure name ou family name, também tô aceitando, ok? Mas por exemplo no americano, o mais comum seria last name mesmo, ok? Number four. Ele já assistiu este filme? Ele já assistiu este filme? Pausa lá e faz. Beleza? E o certo, o mais usado seria he has already watched this movie. Watched. Watched this movie. Às vezes nem escuta quase o D final porque eles meio que fazem bem rápido e logo emendam a outra parte. Também usam bastante pra ver. Às vezes eles não usam o verbo watch. Eles fazem que nem a gente. Assistir ou ver TV ou alguma coisa. Então eu poderia dizer, é ele? Esqueci agora. É ele. Então, he has already seen this movie. Se tu colocaste film, que seria mais britânico, também aceito. E se tu colocares abreviado, tipo, he's already seen, coisa assim, beleza. Se tu botou no simple past, he already saw this movie, ok, também aceito desde que pelo menos tu tenha conjugado certinho aí o verbo, ok? Já tô dando aqui várias alternativas porque eu sei que vai ter gente que depois vai me perguntar, tá, mas podia ser tal palavra? Tá, mas podia ser outra conjugação? Então, a primeira opção que eu dou é a mais usada, tá? Depois eu dou algumas alternativas aí que vocês podem usar que também estariam, de certa forma, corretas. A outra frase é, você gostaria de ir fazer compras comigo hoje à noite? Você gostaria de ir fazer compras comigo hoje à noite? Pausa lá. Ai, espero que tu tenhas feito e voltado. E você gostaria de ir fazer compras comigo hoje à noite? Então, would you like to go shopping with me tonight or this evening? Would you like to go shopping with me, um, que que é? Tonight? Ai, with me tonight or this evening? Tô aceitando aí as duas. E, geralmente, ir fazer compras eles usam go shopping, tá? Você gostaria? Would you like? Beleza? E, interessante, né? A gente sempre fala, cuidado quando tem um T mudo no final, um D mudo, é bem light. Would, que mais com T? Thought, né? Uma coisa, mas dependendo, por exemplo, last year, é light. Mas quando eles emendam, eles falam last year. Aqui o que que era o, ah, would you, eles emendam e falam would you, would you. Então, às vezes, muda a pronúncia quando emendado com outra coisa, ok? Esqueci de falar uma coisinha, mas melhor tarde do que mais tarde. Tenta também, quando tu tá escrevendo, falar, pronunciar antes de voltar e ver como que eu vou te dizer que é o correto, tanto na escrita quanto na pronúncia, beleza? Porque, às vezes, a pessoa sabe super bem a gramática, super bem de formular a frase, mas não consegue falar, pronunciar, ter fluência. E vice-versa. Às vezes acontece o contrário. E vamos pra nossa próxima frase, que é a sexta. Nós estamos indo para a escola. Nós estamos indo para a escola. O certo seria, we're going to school. We're going to school. Eu posso falar inteiro, we are going to school. We're going to go to school. Ah, mas aí é mais um futuro, né? Nós estamos indo, seria we're going mesmo. We're going to school, ou inteiro, we are going to school. Cuidado que tem palavrinhas, que são exceções, que eu não coloco to the. Por exemplo, I'm going to the supermarket. Mais, I am going to school. I'm going to church. Né? Que só vai o to, daí não vai o to the. E tem algumas que tu usa direto. Por exemplo, I'm going home. I'm going downtown. Tá? Ok? Number seven. Mary, ou Maria, ou enfim, foi à praia ontem de manhã. Ontem pela manhã, tá? Mary foi à praia, foi pra praia ontem de manhã. Pausa lá. E voltamos. Mary foi à praia ontem de manhã. Então, Mary went to the beach yesterday morning. Então, Mary foi. Passado de go é went, tá? E já foi um passado, já acabou, já era. Então, eu uso passado simples, simple pass, né? Went to the beach. Cuidado com beach, bitch, né? Vou deixar o link por aqui, que eu fiz um vídeo sobre isso. Yesterday morning. Então, ontem de manhã, não vai preposição, não vai nada. É só yesterday morning. Yesterday afternoon. E assim vai. Ok? Next. Number eight. Eu já havia, eu já tinha terminado, né? Eu já havia terminado o meu tema, minha tarefa de casa, enfim. Quando você chegou. Eu já havia terminado o meu tema quando você chegou. Aqui a gente fala tema, mas eu sei que tem gente que fala tarefa, tarefa de casa, tá? Então, pausou lá? Fez? Então, vamos lá. Ó. Eu já havia terminado o meu tema quando você chegou. Aí eu tenho que usar o past, perfect, que é pra falar de um fato, que aconteceu antes de outro. Eu não fiz vídeo ainda sobre isso no canal, já é um inglês um pouquinho mais avançado, mas eu farei em breve. Beleza? We're almost done, tá? Então, a nona frase é, na verdade, eu gosto muito de jogar futebol. Fácil. Na verdade, eu gosto muito de jogar futebol. Vai lá. Tem umas fáceis, mas mais difíceis, né? Suponho que tu já tenhas voltado e a frase, na verdade, eu gosto muito de jogar futebol, seria, Actually, I like playing soccer a lot, ou very much. Ou até teria outras opções, mas, a lot, ou very much. Ok? O que que eu ia dizer que não era mentira? Essa negócio da intensidade, ele vai sempre no fim, geralmente no fim da frase. Assim como o quando, que nem aquela frase que nós tínhamos lá do Mary foi à praia ontem de manhã. Mesmo que no português eu não diga o ontem de manhã no final da frase, geralmente ele vai lá no final. A não ser os advérbios de frequência, que daí vai mais pro começo da frase. I sometimes go to school, I never work in the evening e tal. Mas o quando, tipo, yesterday, tomorrow, in the morning, vai sempre lá no final. E a intensidade nesse caso também. Por mais que eu diga em português, na verdade, eu gosto muito de jogar futebol, eu vou botar ele, esse muito, que é o very much, a lot, enfim, lá no final. E, então eu posso dizer, I like playing ou I like to play, tá? Normalmente eles falam, I like playing, e significa a mesma coisa. E cuidado com o falso cognato, que é actually, que não é atualmente, e sim na verdade, tá? O atualmente seria nowadays ou currently, depende do que tu for dizer, tá? Eu não sei porque que eu tô dando regrinha e explicando o negócio que eu falei que eu não ia explicar. Mas aí já pronto, já aprenderam alguma coisa a mais aí se não sabiam. E, let's go to our last sentence, which is... Nós costumávamos nos divertir quando éramos jovens. Nós costumávamos nos divertir quando éramos jovens. Pausou? Fez? Então, eu tô, eu tô, parece um chicote hoje, eu tô toda na lenda, mas vamos lá. Nós costumávamos nos divertir quando éramos jovens. Então seria... We used to have fun when we were young. We used to... Nós costumávamos. We used to... O que que é? Nos divertir. Have fun, ok? When we... Quando nós... Were young. Éramos jovens. E aí lembra, young é adjetivo, nunca vai pro plural, tá? E aí, no português eu digo assim, ó, quando éramos jovens. Mas como eu vou usar ali o outro verbo, eu vou ter que colocar o we de novo. When we were young, que é de quem eu tô falando, de nós. Beleza? Espero aí que tu tenhas ido bem. Se não foi tão bem, tem uma novidade que vai acontecer muito em breve. Temos, teremos muitas novidades acontecendo em 2018 aqui no canal. Negócio do inglês comigo e todo aquele negócio. Então, assim, ó, se tu quer saber das novidades em primeira mão, quando acontecerem, eu vou deixar um WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tu manda, tu salva esse número como confiável e tu manda um WhatsApp dizendo, eu quero saber. Ou simplesmente, eu quero. Hashtag, eu quero. Tá? Manda pra esse WhatsApp, tá? E não adianta ficar perguntando coisa, mandando mensagem, né? Porque não sou eu que estou cuidando desse WhatsApp. Ele não serve no momento para conversar, para nada disso. Apenas para saber quem tem interesse em saber das novidades que teremos em breve e serem os primeiros a saber das novidades. Beleza? Então, manda um WhatsApp e vamos estudar, não é mesmo? Porque deve estar complicado aí para alguns o negócio do inglês, né? E é muito importante. Beleza? Eu espero que vocês aprendam muito em 2018. Eu já tô, assim, dando feliz ano novo, nem acabou o ano. Mas tá, beleza. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, como sempre. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E nos vemos no próximo. Beijinhos. Tchau, tchau.